Leva um dia, a sonhadinha, vai levar pau, leva pau, leva pau, pau E na final, esse arreglo, vai ser o último lugar Olha a baú, que bonitinha, mas toca mal, toca mal, toca mal E São Cristão, tira o dia, o chão Caetano passa a mão Na 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 na, e all my people say Na 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 na, e meca Localização, localização, São Caetano, colégio estadual, caros de obra de soqueira Salvador, Bahia, data de fundação, 3 de 3 de 2011 Número de integrantes, corporação musical, 40, linha de frente, 28, total, 68 Correto, coreográfico, trabalho coletivo O que é o show? E o julgamento! A maior, a maior. Obrigado. 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 Música Música E o Sequeira tem um lema que já virou tradição O Sequeira tem um lema que já virou tradição Que nunca se entrega e não cair ao chão Que nunca se entrega e não cair ao chão E eu sou da banda que não é para quem quer Eu sou da banda que não é para quem quer E quando cai, se levanta pela vibração E quando cai, se levanta pela vibração E rasta, rasta, e força, força E união, união, união Que somos nós, banca fechou Música 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 Música